Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Diário Econômico, o podcast de economia e negócios do Diário de Pernambuco. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a assinar o canal, dar seu like para receber as notificações dos próximos episódios. Esse podcast vai ao ar toda quinta-feira e hoje o nosso assunto é o recentro. Você sabe o que é recentro? Sabe? Então ótimo, vai ficar mais bem informado ainda. Não sabe? Então fica aqui porque está na hora de saber o que é recentro. E quem vai falar sobre esse assunto aqui é Ana Paula Vilaça, que está conosco no estúdio. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Olá Patrícia, olá ouvintes do podcast. É um prazer enorme a gente estar aqui junto do Diário Econômico contando um pouquinho da história do recentro, desse programa da Prefeitura do Recife e de uma área tão privilegiada que é o centro histórico da nossa cidade, que é o bairro de coração de todo o recifense e local de visitação de todo turista e visitante que vem conhecer a nossa cidade. É a nossa atração, né? A grande atração, né Ana Paula? Ana Paula é a chefe de gabinete do centro do Recife. Ou seja, ela é a prefeita do centro. É ela quem manda em tudo. E vai nos contar o que é que anda fazendo por lá. Mas primeiro vamos explicar, né Ana Paula? O que é o recentro? O recentro surgiu em dezembro de 2021, a iniciativa do prefeito João Campos, para revitalizar, como você falou, a área central do Recife, Boa Vista, São José e Recife Antigo, né? Mas quais são as linhas de atuação do recentro? Bom, o programa recentro foi criado em dezembro de 2021, a partir das demandas que o prefeito João Campos, em todas as reuniões que ele participava, sempre chegava uma demanda para a área central da nossa cidade, né? O coração do Recife, é um local de visitação, de comércio, de serviços, onde está instalado o nosso porto digital. Então ele criou esse programa recentro, cuja coordenação é do gabinete do centro, mas ele perpassa todas as secretarias e órgãos da prefeitura do Recife. Então ele tem várias frentes de atuação, como você bem colocou, Patrícia, é quase uma subprefeitura, né? A gente cuida desde o buraco na calçada, a iluminação, a poda da árvore, até um grande investimento, como o Hotel Marina, o Moinho. Então é um leque de atuação bem diversificado, e todas as secretarias e órgãos da prefeitura trabalham para que a gente torne o centro do Recife um local próspero para investir, para morar, para visitar. Então a excelência dos serviços, eles são prestados, né? A gente está nesse planejamento, nessa execução, nessa mudança de paradigma dentro da prefeitura para uma gestão territorial integrada. Você assumiu o recentro, né? Então pegou um projeto que começou do zero. E quais foram os passos iniciais que você deu para poder avançar com esse projeto? O diferencial do recentro é que ele tem um amplo processo de escuta e de diálogo, com diferentes segmentos de atuação. Então desde entidades lojistas, CDL, Alcere, o Porto Digital, investidores, novos investidores que tem na região, moradores, usuários, ambulantes. Então a gente trata com uma gama, os padres das igrejas, as igrejas têm um papel importante, os atrativos culturais, então a gente tem órgãos de planejamento, órgãos de patrimônio histórico, né? A gente está falando de uma área que é protegida pelo IPHAN, então a gente dialoga com essa série de órgãos. E a partir dessas escutas, para você ter uma ideia, já foram mais de 80 escutas desde que o programa foi criado, para que a gente pudesse ter um diagnóstico e desafios e potencialidades para a região. Então nada melhor do que aqueles que usam a região, que estão lá no dia a dia, pudessem identificar e construir de forma colaborativa, já que a gente está partindo do zero, os projetos, as ações, o que é prioridade, o que é mais urgente, e que também eles tivessem uma coparticipação. Então a gente sabe que a prefeitura não vai resolver tudo sozinha, a gente precisa dessa parceria com a iniciativa privada, que todo mundo faça parte desse projeto de transformação do nosso centro. E vocês já chegaram a um diagnóstico? Sim, a gente tem uma série de estudos, né? O centro é uma área bastante estudada, né? Por arquitetos, historiadores, planejadores urbanos, uma série de estudiosos, academia, né? Então a gente tem uma parceria muito grande com a academia, com o FPE, Unicap e FPE, com as diversas entidades de ensino, para formatar esse diagnóstico, né? Que é atualizado constantemente, né? O nosso centro é bastante dinâmico, então a gente atualiza isso constantemente, identificando os principais desafios relacionados à segurança, a pessoas em situação de rua, a como atrair a moradia para o centro, né? Isso é um grande desafio. A gente quer que o centro tenha vida 24 horas por dia, todos os dias da semana, e isso só ocorre quando a gente tem moradia instalada. Então isso é um grande desafio. Aliado também à questão de comércio, serviço, escolas, farmácias, postos de saúde. Então a gente tem trabalhado no sentido de dar essa diversidade de usos e quais são os gargalos para que essas coisas, que essas atividades se desenvolvam no nosso centro. Então a partir disso, a gente faz o nosso plano de ação. Vocês têm ali situações diferentes. Vocês têm ali o Recife Antigo, que é um centro histórico, que tem o porto digital, que reúne uma série de empresas, mas não tem moradia. No bairro de São José ainda deve ter moradias, que era um bairro tradicional, né? A cidade começou praticamente por ali, o nosso carnaval também começou por ali, né? E a parte de Santo Antônio, que anda meio esvaziada. O desafio maior é trazer a moradia ou é uma revitalização, um retrofit? Como é que você vê isso e qual seria o... Como é que vocês estão desenhando, né? Essa recuperação, essa revitalização do centro? Patrícia, a gente sabe que isso foi um fenômeno mundial, né? Com os centros históricos de esvaziamento das regiões centrais das grandes cidades, né? Então a gente tem uma ocupação periférica das cidades por meio de moradia. O desenvolvimento dos shopping centers, dos comércios de bairros, isso diminuiu a oferta e a procura, né? Pelo comércio no centro da cidade, né? Antigamente a gente tinha um jargão, né? Vamos no centro, vamos na cidade para comprar roupa, né? Para comprar sapato. Então todo mundo se dirigia ao centro. Hoje a gente tem a tecnologia, a internet, né? As compras por meio digital. Então tudo isso a gente tem um novo contexto social e econômico que reflete no território. Então a partir dessa identificação de diversos fatores, de uma nova dinâmica, a gente vem trabalhado num plano de revitalização e reocupação do nosso centro. A gente tem uma peculiaridade que o nosso centro, como você bem falou, o bairro do Recife, ele tem todo o patrimônio histórico, arquitetônico. Foi onde a cidade começou, né? O marco zero da nossa cidade, o porto do Recife. Mas a gente também tem inovação, criatividade. A gente tem o porto digital, que é um ecossistema de inovação, de economia criativa reconhecido mundialmente. Então a gente tem um centro também ligado ao futuro, né? Passado e futuro se encontrando no mesmo território. Então a gente tem um potencial consumidor. Os últimos dados do porto digital é que tem cerca de 17 mil colaboradores. Então a gente tem um potencial de consumo dessa região por moradia, por bar e restaurante. E a gente tem procurado, né? Enquanto prefeitura, dar as condições para que os investimentos aconteçam. Então a gente tem grandes investimentos que já vão mudar a região, como o Hotel Marina, o Moinho, que vão modificar todo o território, com moradia, com serviços de hotelaria, um centro de convenções. Então isso já vai dar uma nova dinâmica para a região, além de moradias que vêm se instalando nessa área, né? Então o que a gente tem procurado é fornecer a infraestrutura, trabalhar a questão de segurança, trabalhar com as questões ligadas às pessoas em situação de rua, que aumentou muito pós pandemia, né? Então a gente vem buscando dar as condições para que a gente atraia pessoas a morar, a trabalhar, a visitar, a passear no nosso centro, né? Então conhecer os museus, as igrejas, os eventos no final de semana também. Esses investimentos que você citou ali, esses que ficam localizados ali no Moinho, eles vão também contemplar moradia, que é uma coisa interessante, porque no Recife Antigo não existe muito moradia. Outro dia, há uns dois ou três anos atrás, pouco antes da pandemia, um levantamento assim informal deu conta de três moradores no Recife Antigo, né? Porque não existe a tradição da moradia, né? Apesar de haver aqueles casarões maravilhosos, como você vê em Olinda, que as pessoas souberam aproveitar muito bem. Por outro lado, também ali na região do bairro de São José, pegando o Zé Estelita, também estão surgindo ali equipamentos interessantes, inclui moradia. E o que eu imagino, Ana Paula, e me corrigiu se eu estiver errada, é que o efeito é como uma onda, vai havendo uma propagação do impacto desses empreendimentos e atraindo mais ali empreendimentos. Essa da região do Zé Estelita, ele tem um impacto muito grande sobre o bairro de São José, né? Isso. E a igreja de São José, que estava fechada há muito tempo, foi revitalizada, né? Exatamente. Passou dez anos fechada, né? A gente está falando, Patrícia, da área mais central da nossa cidade, com toda a infraestrutura, de fácil acessibilidade. Então, as pessoas têm uma oferta de emprego, né? Muito próximo, né? Quem trabalha no Polo Médico da Ilha do Leite, nos órgãos públicos, né? A sede da Prefeitura, do governo, os tribunais estão todos na região central. Então, essa facilidade de morar próximo ao trabalho, né? O Rio, né? Sem falar na paisagem, né? A região mais bonita da cidade, né? Então, a gente precisa incentivar esse retorno das pessoas para a moradia, né? Então, a gente ainda tem uma oferta pequena, embora tenha um estoque imobiliário gigante, né? Que está ocioso, que está sem ocupação. Mas a gente tem casarões, a gente tem prédios que podem ser ocupados através da moradia. E, sem dúvidas, esses grandes empreendimentos, como você falou, o Casa Estelita, a Rua da Aurora, né? A Rua da Aurora se tornou um dos endereços mais privilegiados da região, né? Com a vista para o Rio. Então, tem inúmeras ofertas de moradia. A Prefeitura, recentemente, requalificou, né? O Casa Aurora, né? As varandas da Aurora. Então, a gente acredita, sim, né? O moinho vai, em breve, né? Já vai estar sendo ocupado agora no meio do ano para que a gente tenha tanto a parte de serviços e alimentação, né? Já está funcionando um restaurante no rooftop maravilhoso e vai ter a parte de moradia, né? Então, se a gente tem 17 mil colaboradores no Porto Digital, imagina a pessoa morar no centro e andando trabalhar, né? Então, é um privilégio a gente estar a 15 minutos, né? Dos serviços, do trabalho. Então, a gente acredita nesse potencial do centro de ser um local atrativo para moradia e, ressaltando, para todas as faixas de renda, né? Então, o centro, a gente quer um centro inclusivo, né? Desde programas de habitação de interesse social, exatamente. Até moradias de alta renda. Então, a gente acredita nessa diversidade de rendas morando no centro. Agora, como é que vocês imaginam a recuperação, a revitalização, a ocupação daquela área ali da Guararapes, da Dantas Barreto? Qual é o plano? A gente fez, né? Como eu disse, primeiro um levantamento, né? Um diagnóstico, né? Então, a gente vem buscando parcerias público-privada para a ocupação dessas áreas. A gente sabe que tem alguns problemas, né? De localização de proprietário, de registro no cartório. Às vezes, um imóvel daquele é mais de um dono, né? Tem problema de herança. Tem imóveis da Santa Casa de Misericórdia. Então, um dos grandes entraves que a gente enfrenta no centro é a localização desses proprietários, dos registros, né? Desses imóveis. Então, é algo que a gente vem trabalhando junto ao cartório, junto ao órgão de licenciamento da prefeitura, né? Então, a gente precisa que os projetos estejam licenciados, regulares, para que a gente proponha qualquer tipo de reforma. E são duas artérias estratégicas da região, né? Tanto a Guararapes quanto a Dantas Barreto. Então, a gente já tem projeto para a Dantas Barreto no sentido de revitalização do camelódromo, né? A Sesub, que é a empresa que cuida dos mercados públicos na prefeitura, já vai lançar uma revitalização. A gente já teve várias tratativas com os permissionários do camelódromo para revitalizar, ocupar aquele último módulo, né? Que está desocupado. Então, a gente já vai fazer essa melhoria. Estamos fazendo estudos de fluxo também, né? Junto à CTTU, para que faça algumas mudanças no sentido de algumas ruas, de acesso de ônibus. Então, isso tudo vai dar uma dinamizada nessa região central da nossa cidade. Vocês já têm um portfólio definido, pelo menos de um dos bairros? Como é que funciona? Sim. Isso é um dos projetos, né? Do programa Recentro, que é o levantamento da situação de cada imóvel, né? Desde essa questão que eu falei, né? Fundiária, de registro, né? Da conservação do imóvel. A gente sabe que a gente está falando de uma área de patrimônio histórico, né? Protegida, de bens tombados, que tem toda uma legislação específica, né? E isso é um dos entraves, né? É caro investir no centro, é trabalhoso aprovar os projetos, né? Porque é uma área tombada pelo IFAN, né? Então, tem toda uma regularização específica. Mas a gente vem desburocratizando, né? Tratando esses projetos de uma forma mais célere, já que é o foco da gestão municipal, é trabalhar o desenvolvimento dessa região. E a gente faz o levantamento desses imóveis. E aí tem um projeto chamado Portfólio, que é identificar esses imóveis desocupados e ir atrás de possíveis investidores para ocupar esses imóveis, né? Então, a gente diz, né? Que é dar o match, né? Juntar, né? Os imóveis, né? Os proprietários de imóveis ociosos, seja para alugar, para vender, com possíveis interessados, né? Para investir nessa região. Então, a gente faz todo esse trabalho de articulação. O Porto Digital é um... Acho que um grande investidor ali. Já comprou e revitalizou muitos imóveis, né? Mas, certamente, deve haver um volume expressivo de imóveis que, como você colocou, são disputados por herdeiros, estão se arrastando em processo na justiça há muito tempo. Às vezes, tem a família que já não tem mais condições de revitalizar aquele imóvel, não tem condições de pagar os tributos atrasados. O que é que vocês estão fazendo para tentar equacionar esse tipo de problema? A gente trabalha com a desburocratização, né? Trabalha identificando o licenciamento, a regularização desses imóveis, junto ao cartório, junto à prefeitura. E a lei do recentro é uma lei que foi criada junto com o programa em 2021, no final do ano de 2021, que ela concede benefícios de IPTU, ISS e TBI, para quem investe no centro. Então, as pessoas que vão... A gente chama, né? Retrofit, né? Que vão recuperar, reformar seu imóvel. Tem benefícios de até 100%, né? Por até 10 anos, né? Então, essa é uma forma da gente incentivar essas pessoas a reformarem, ocuparem seus imóveis, né? Então, isso é uma das formas que a gente vem trabalhando. Além da localização desses proprietários, né? Da orientação, de como regularizar seu imóvel, a gente trabalha nesse sentido. E esses imóveis que têm dívidas acumuladas, tem um tratamento diferenciado também? A gente trabalha, né? Junto com a Secretaria de Finanças para dar um atendimento, né? A gente não tem o perdão da dívida, né? Isso não é possível. Mas a gente faz todo um parcelamento, né? E esse benefício para frente. Uma negociação, né? E o benefício para frente, né? Então, quem reforma seu imóvel tem esse benefício garantido a partir da documentação legal, né? Da apresentação da documentação, a Prefeitura do Recife concede, né? Então, essa é a lei do recente, é uma lei nova, né? Para quem não conhece, é importante se informar, está no site da Prefeitura, para o passo a passo de como as pessoas podem dar entrada para ter o benefício. O recente, ele traz oportunidade de negócios, né? De investimentos, ou até mesmo de instalação de empresas nessas regiões. Esse portfólio que vocês já têm consolidado, ele abraça os três bairros ou ele está restrito a alguma área determinada? A gente tem, né? Como foco prioritário, né? O bairro do Recife, que é onde existe uma maior demanda, né? Então, por conta do Porto Digital, é um bairro mais estruturado, né? Que já tem uma série de atrativos, né? Então, a gente tem uma demanda maior, mas a gente trabalha com os três bairros dependendo do perfil, né? Do interesse. Então, a gente também tem esse olhar para Santo Antônio e São José a partir da ocupação desses imóveis ociosos, né? Dependendo do tipo de comércio, do tipo de serviço, a gente trabalha com esses três bairros que são os bairros que têm direito ao benefício fiscal. Aquela região ali da Guararapes, Rua do Sol, né? Ali tem muitos edifícios que estão esvaziados. Isso. O que vocês pensam para essa área? Seria uma destinação mais para habitação ou para negócios? Tem vários projetos, né? Para a região da Guararapes, né? O primeiro passo que a gestão deu foi criar um evento chamado Viva Guararapes, que acontece uma vez por mês, para trazer as pessoas de volta à Guararapes, né? Então, muita gente deixou de frequentar essa região e, ou seja, né? Alegava insegurança, medo, não tem o que fazer. E esse evento é um grande sucesso, né? Um evento para a família e a gente fez com que as pessoas voltassem a frequentar a Avenida da Guararapes e enxergassem o potencial dessa avenida, né? Então, a gente vem trabalhando, né? Trazendo as pessoas de volta e a gente acredita num mix para essa região, né? Então, comércio nos térreos dos edifícios e moradia, né? A Prefeitura tem projeto de habitação de interesse social para várias classes de renda, né? Até três, seis salários mínimos, a gente trabalha com isso. Então, estão sendo feitos os estudos, né? Até um projeto pioneiro, inovador da Secretaria de Habitação, que é o projeto de locação social, está sendo desenvolvido para essa região. Então, a Prefeitura subsidiando a locação de alguns imóveis nessa região. Então, a gente acredita no potencial dessas duas vias, né? Tanto da Dante Barreto quanto da Guararapes para comércio, serviços e moradia. Como é que o mercado da construção civil olha para essa área, o mercado imobiliário também? Como é que eles estão olhando isso? Como é a relação de vocês com eles? A gente tem observado, né? Uma mudança de postura, né? No interesse desses investidores do mercado imobiliário, né? Esses empreendimentos que vêm acontecendo de moradia nas bordas, né? Como a gente falou, na Casa Estelita, Casa da Aurora, a gente já vê uma ocupação e interesse grande do mercado imobiliário e uma procura, né? Agora, com esses benefícios fiscais, alguns interesses, né? Para que a gente transforme essa região e ela se torne atrativa, né? Então, o que a gente vem trabalhando também junto com o mercado imobiliário é entender as demandas, né? Quais são os gargalos, né? De investir no centro. E a gente vem observando uma mudança e eu acredito que com a inauguração de alguns empreendimentos de grande porte, esse mercado, ele vai despertar ainda mais o interesse para investir na região. Eu imagino que aquela região que fica ali por trás dessas grandes obras, tanto perto do Moinho como nos Estelita, a região ali de São José, já deve estar sendo vista e certamente adquirida, né? Ali deve estar havendo algumas operações de compra. Essas são áreas que ainda estão baratas, né? Ana Paula, porque... São áreas ainda pouco valorizadas e que a gente vai ter uma demanda, né? Então, com o centro de convenções, né? A gente vai poder sediar grandes eventos, grandes congressos, né? Então, a gente tem um público consumidor. A gente vai ter um hotel marina, né? A marina já está funcionando, né? Então, um hotel de luxo, um hotel muito bom naquela região. Hoje, a gente não tem hospedagem na região central, então, o turista vem, ele fica geralmente em boa viagem, ele não pode ficar ainda na região central. Então, a gente vai ter uma demanda grande que vai modificar a dinâmica toda daquela região, né? O nosso mercado de São José que está sendo revitalizado pela Prefeitura do Recife. Então, os turistas que estiverem nesses eventos, hospedados no hotel, com certeza, vão querer visitar o nosso mercado e todo aquele comércio do entorno, né? Quais são os incentivos fiscais que vocês estão dando para quem quer investir no centro? A gente trabalha com três tipos, né? Que são os benefícios municipais, né? Que é ITBI, ISS e IPTU. Então, depende do tipo de reforma, se é uma reforma total ou parcial do imóvel e o uso que a pessoa dá. Então, esses descontos podem ser de 50%, 100%, 5 anos, 10 anos, né? De acordo com o tipo de intervenção e o tipo de uso. Mas isso é uma legislação muito moderna, né? Algumas cidades aplicam isso e isso é uma forma da Prefeitura, né? Atrair esses investidores, fomentar com que as pessoas façam a reforma dos seus bens, né? Concebem os bens, né? Afinal, a gente tem uma paisagem urbana peculiar, diferenciada e o que a gente quer é esse movimento de revitalização, de restauro e que a gente já vem observando em alguns imóveis estratégicos da região os proprietários já fazendo essas reformas, né? Alguns com alguns negócios já fechados e outros não, querendo reformar seus imóveis para colocar à disposição do mercado. Quais são os tipos de negócios que você acha que vocês entendem que é importante levar para essa região para estimular não só o comércio mas a moradia também? Sim. O primeiro passo que a Prefeitura do Recife fez foi trazer os órgãos públicos para essa região central, né? Porque você traz um público consumidor seja do restaurante na hora do almoço seja da própria moradia, né? Então o servidor pode morar perto do trabalho. Então alguns órgãos que estavam em outros bairros da cidade além do prédio da Prefeitura do Recife foram transferidos. Então o PROCON está sendo instalado na Rua do Imperador o gabinete do centro ele fica na Rua do Apolo na frente do Teatro Apolo Secretaria de Inovação Urbana na Rua do Bom Jesus Secretaria do Meio Ambiente no prédio do Porto Digital Então a gente traz esses servidores do poder público que prestam serviços à população para a região central já dinamizando além de outros serviços atrelados, né? Então a gente tem além do Porto Digital um foco na área de educação muito forte, né? A gente tem a Unicap a gente tem o Libra a gente tem o Nassau a gente tem o César, né? O César instalado no Recife Antigo que vai abrir curso noturno então a gente vai ter um público, né? de estudantes também frequentando a região Mas essas outras universidades também estão... Elas estão instaladas já nessa região, né? Então a gente acredita que isso é um grande potencial da região, né? Então pessoas do interior que vêm estudar nessas universidades podem morar no centro então educação tecnologia, claro, né? Que é o nosso diferencial então a gente sabe por exemplo que no Moinho a maior parte da ocupação são por empresas de tecnologia, né? Porque tem esses benefícios fiscais de ISS, né? Da lei do Porto Digital além da lei do recentro, né? Então essas empresas é mais atrativo para elas estarem na região central fora a questão da localização estratégica, né? Então eu costumo sempre ressaltar a questão da acessibilidade, né? Você na área central você chega das diferentes regiões é uma área que ela tem transporte público, né? A gente tem o terminal do Caxi Santa Rita que funciona 24 horas então é uma área de fácil acessibilidade Vocês pensam em transformar aquela área de uma forma diferente como, por exemplo bairros inteligentes uma cidade inteligente de que forma a tecnologia vai permear esse projeto? A gente está, né? O tempo inteiro, né? Trabalhando com inovação com tecnologia então a gente está num processo de licenciamento agora de um co-living, né? Que é uma moradia compartilhada e através de um aplicativo que você forma as comunidades de moradores, né? algo que a unidade é pequena a unidade residencial mas a área comum, né? De piscina de convivência, né? Então isso aí é tecnologia associada à moradia então a gente está com o empreendimento sendo em processo de licenciamento a gente utiliza muito junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia e Inovação a questão de prototipagens na região do centro então a gente tem toda uma legislação mais flexível para que as empresas testem soluções então a gente recentemente tem um equipamento chamado Smartlet que ele tem Wi-Fi gratuito que é um espaço de convivência de interação de conectividade que foi instalado no centro, né? Além de outras soluções tecnológicas, né? Que é um programa chamado Eita Labs que as pessoas podem testar modelos na região central então a gente acredita muito nesse potencial da tecnologia para transformar esse território Essa chegada de novas soluções para se incorporar a esse projeto Exatamente Então a área do recentro é a área de prototipagem é a área de testagem tanto de soluções do poder público então a gente quer que seja um local de excelência dos serviços públicos esse é o nosso desejo e também para o privado então a gente sabe da dinâmica da inovação da criatividade da capacidade dos nossos cidadãos então testar soluções no centro para que elas sejam replicadas depois no restante da cidade então a gente tem toda uma legislação mais flexível nesse sentido para testar soluções de tecnologia de inovação recentemente a gente lançou junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia com a Empreo um desafio para a questão de como tornar o centro mais atrativo mais seguro é o Eita Recife também está no site da prefeitura as pessoas podem se inscrever para fazer soluções ligadas a essa atratividade do centro sempre atrelada à questão da inovação da tecnologia e da criatividade Você falou em parcerias que tipo de parcerias vocês já fizeram? A gente tem uma série de parcerias a gente entende que a gestão precisa trabalhar de forma compartilhada e colaborativa então a gente tem parcerias interessantes desde a criação do programa recentro como movimento da sociedade de querer contribuir então a gente tem parcerias com entidades internacionais como a WRI que está com um projeto modelo para a comunidade do Pilar a gente tem parcerias com a academia então o NICAP o FPE e FPE os alunos aplicam pesquisas participam dos nossos eventos fazem projetos para a região do centro a gente tem parceria com consultores e colaboradores então muitos se dispuseram Silvio Meira Francisco Cunha Clarice Duarte a colaborar nesse projeto do recentro de forma se disponibilizando a colaborar é uma área de interesse de todo estudioso de todo especialista a região central é um laboratório exatamente eu costumo dizer que todos os desafios acontecem no centro as diferentes temáticas então isso despertou um movimento de contribuição as entidades os lojistas CDL também contribuem ativamente nesse projeto então a gente tem uma série de parcerias de projetos que estão acontecendo a partir dessa colaboração que eu acho que é o grande legado do recentro fazer de forma conjunta construir esses projetos de forma sustentável conjunta participativa ouvindo e dialogando então nosso dia a dia é ser essa porta de entrada então as pessoas hoje tem uma referência dentro da prefeitura um local para externar seus problemas suas reclamações suas proposições suas sugestões através do recentro e isso é distribuído articulado dentro da prefeitura a questão da segurança Ana Paula como é que vocês trabalham como é a conexão com a Secretaria de Defesa Social como é que vocês garantem que as pessoas possam circular em segurança porque hoje os bairros ainda são desertos sim Patrícia essa foi a questão principal que a partir das nossas escutas a gente identificou era a questão que mais aparecia nas nossas escutas nos nossos diálogos era a questão da segurança e a gente trabalhou fortemente vem trabalhando fortemente nesse sentido a gente criou de forma pioneira e inovadora um comitê de segurança em que participam a Guarda Municipal a Polícia Militar que tem a Companhia de Turismo que fica no centro o 16º Batalhão que fica no centro a Polícia Civil essas entidades e representantes que trabalham no centro que atuam no centro então a gente se reúne mensalmente para discutir um plano de ação de curto, médio e longo prazo e algumas ações já foram implementadas como alerta celular um projeto para o Pátio de São Pedro então a gente tinha registro de muitas ocorrências no Pátio de São Pedro a gente fez um trabalho focado instalação de câmaras de segurança tanto no Pátio como no bairro do Recife a doação de bicicletas pela CDL para o 16º Batalhão então a gente vem trabalhando de forma colaborativa em parceria com essas entidades e de forma muito próxima então eu acho que isso fez com que eles chegassem junto e a gente vem transformando isso já aparece em alguns índices que a gente tem uma redução de crimes contra o patrimônio no centro mas ainda há muito o que ser feito há muito o que avançar mas a gente tem uma ligação direta a gente tem grupo de WhatsApp a gente tem reuniões presenciais regulares tanto com guarda municipal que é um grande parceiro do recentro que vestiu a guarda vestiu a camisa do recentro e a gente tem esse trabalho forte porque a segurança era o principal desafio que aparecia e mudar essa sensação não ocorre da noite para o dia e por isso que a gente precisa trabalhar tanto a questão dessas forças de segurança como a ocupação porque a grande segurança ela vem da convivência social das pessoas na rua das casas funcionando 24 horas por dia de tendo movimento à noite então a gente acredita muito nisso verdade Ana Paula estamos chegando ao fim foi ótimo mas eu queria que você deixasse uma explicação uma orientação para quem tem interesse em conhecer o projeto em colaborar em participar como essa pessoa essas pessoas podem interagir com vocês a gente está no site da prefeitura do Recife então existe lá uma aba que fala do recentro a nossa sede fica na rua do Apolo número 106 está aberta todos os dias da semana de 8 às 18 então as pessoas podem ir lá quem é um ator estratégico do bairro que trabalha que tem um negócio que quer investir que quer entender essa questão dos benefícios que quer fazer algum pleito algum pedido para qualquer área da prefeitura do Recife o caminho é através seja alguma questão de mobilidade de zeladoria pode ir através do recentro e existem instâncias de participação então as pessoas a gente faz reunião sistemática também faz palestras sobre habitação sobre habitabilidade as pessoas também podem participar e colaborar será um prazer enorme Ana Paula Vilaça chefe de gabinete do centro do Recife a nossa prefeita muito obrigada pela sua presença aqui no podcast e pelo esse bate-papo legal e acho que vai deixar muitas portas abertas aí para quem está interessado em investir em conhecer melhor aquela região aqueles bairros porque não é só um bairro são três bairros o Recife o bairro do Recife com maior potencial porque já está muito movimentado mas os outros aí agora vão começar a se transformar sem dúvida Patrícia foi um prazer enorme ficar aqui conversando com você e falar um pouquinho dessa região a gente é uma apaixonada pelo nosso centro existem muitos desafios mas a prefeitura do Recife está muito entusiasmada em transformar em reocupar em revitalizar o nosso centro é super importante então a gente volta mais adiante com a Ana Paula para saber quais são as novidades daqui a alguns meses a gente pode retomar essa conversa Ana Paula vai ser um prazer receber você aqui de novo para mim também trazer as novidades falar um pouquinho do Recentro falar dos eventos que estão acontecendo então obrigada Patrícia pelo convite obrigada também Ana Paula obrigada você por nos acompanhar até aqui não esquece assina o canal e dá seu like até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto